Bem-vindo, meus amigos, ao canal Clube do Ônibus Antigo. Agora é a vez de falar um pouco da história da Aviação Cidade do Aço. A Aviação Cidade do Aço foi fundada em julho de 1951 por Geraldo Osório Rodrigues, com uma frota de quatro lotações que ligavam Barra Mansa à Volta Redonda. Em 1972, o capital acionário da empresa foi transferido para os irmãos Curvelo, que eram Ariel, Abelmar e Aldemir, e administrada por Joel Fernandes Rodrigues, com o objetivo de agregar novos valores ao cliente. Foram realizados investimentos na modernização da frota, na qualificação dos colaboradores, na ampliação dos serviços, agregando novos valores para o cliente, e na construção de um novo parque rodoviário projetado pelo arquiteto João de Deus Cardoso, inaugurado em 1995. O maior investimento da empresa, entretanto, foi a implementação da gestão pela qualidade total. Em 1994, culminou com a conquista do Certificado de Qualidade ISO 9002, pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Vanzolini, em 1999, comprovando que o sistema de qualidade da empresa está funcionando de acordo com os padrões exigidos, nacional e internacionalmente. Em 2015, sofreu um atentado à bomba, cujo artefato explodiu dentro de um dos seus ônibus, sem, no entanto, ferir ninguém. Meus amigos, mais uma história passada para vocês. Um pouco da aviação Cidade do Aço. Se vocês gostaram, já deixa aquele joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos. Obrigado a todos. E aí 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 Obrigado.